A Cidade do Horror A Cidade do Horror Uma distribuição Via Com Doblado nos estúdios da Publitec Versão brasileira Croma A Cidade do Horror A Cidade do Horror A Cidade do Horror Seu trabalho não vai melhorar nunca Todos foram mortos em suas camas no estilo de execução Só a mãe foi atingida na cabeça E a que horas você acha que foi? Me dê uma ideia aproximada Três, três e quinze Bem perto disso Obrigado E aí Um ano depois. Um ano depois. Ah, ali ficou o alojamento do caseiro. Quer dizer que está incluído? Claro. Pode servir como casa de hóspedes com uma pequena...